Ele é um velho conhecido da polícia, já foi preso algumas vezes, o Negueba. Isso mesmo, a nossa equipe já entrevistou essa guarnição, também já tem informações de que ele já foi preso pelos policiais do primeiro batalhão. E hoje, mais uma vez com ele, foi encontrado todo esse material aqui. Olha, temos maconha pronta para venda, pedras de crack. Observem aqui que ele já vendeu bastante, né? E também esse simulacro, que segundo informações, ele estava utilizando para cometer assaltos e também para dar aquela moral lá na comunidade. Diz que está armado, mas na verdade é um simulacro. Eu vou conversar com o integrante aqui da Força Tática do primeiro batalhão, que vai nos relatar como aconteceu essa prisão. Como foi que vocês ficaram sabendo que ele estava traficando? Nós entramos de serviço quando foi no telefone da gente passada essa informação de que o indivíduo estava no bairro conhecido como Brejal, Viva Brejal, traficando e de posse de uma arma. Então, prontamente, nos dirigimos até o local. Chegando lá no local, ele estava sentado, né? Foi feito a abordagem ao mesmo. Aí, com o mesmo, já foi encontrado o simulacro, a vida e pistola. E na busca, a gente conseguiu achar a droga. A gente observa, né? Que o simulacro é uma réplica idêntica a uma pistola. Isso, isso é perfeito. É perfeito. Creio eu que nenhum especialista, numa hora desse indivíduo cometendo um assalto, ninguém vai arriscar, né? A gente sempre diz que é bom nunca reagir. Realmente, passar por uma arma de verdade, tranquilamente. E o Negueba, né? Realmente é um velho conhecido da polícia. Isso, isso é um velho conhecido. Já foi preso várias vezes. Ele estava solto há menos de um mês. Ele saiu há menos de um mês e já estava na vida do crime novamente. Está usando tornozeleira ou realmente está com a BESCOL? Não, não, não. Estava sem tornozeleira. Estava tranquilo, estava tranquilo. Então, a gente até parabeniza as pessoas que denunciaram, né? É muito importante que as pessoas continuem confiando no trabalho da polícia e façam esse tipo de denúncia. Isso. O telefone é 181. Pode ligar a qualquer hora. É anônimo. De grande ajuda para o nosso serviço do dia a dia. Parabéns aos policiais da Força Tática do 1º Batalhão, que foram responsáveis por tirar de circulação. O Negueba, pego agora em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e também de porta ilegal de armado de fogo. Já que o uso do simulacro é também quadrado dentro dessa lei.